Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou atualizar vocês sobre as últimas informações Do meio da música nordestina Tiago Aquino tem atitude surpreendente E Silfarley acaba de fechar contrato com a produtora de Pablo Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se você acompanha o perfil Emerson Weasley Com certeza você lembra que alguns meses atrás Eu trouxe um vídeo falando do cantor Silfarley Onde ele tinha tudo para se tornar um dos grandes nomes da música baiana Mais precisamente do Arrocha e da Seresta Meses se passaram e isso vem se concretizando Para vocês terem noção, Silfarley hoje soma quase 200 mil seguidores Somente em seu perfil oficial no Instagram E suas músicas aí somam milhares de visualizações Ou melhor, milhões de visualizações A música H-Menon, não sei se é assim que é o nome dela Com certeza se você gosta do Arrocha, você já ouviu E eu tinha batido a pedra lá atrás Falei Silfarley vai ser um dos grandes nomes da música baiana E nessa última terça-feira a notícia pegou diversas pessoas de surpresa E foi motivo de alegria para o público do Arrocha Pois Silfarley acaba de assinar contrato com a produtora de Pablo E a MP Produções Onde a partir de agora Pablo será o seu mais novo empresário Silfarley acabou postando um vídeo em seus stories Comemorando essa nova parceria com Pablo E eu resolvi compartilhar aqui com vocês Fala minha galera Eu e esse feira aqui O meu artista A gente acabou De formalizar O nosso contrato Que agora está na G Produções Eu tenho a honra de ser empresário com esse cara aqui MP Produções E a D Produções Chama na bota E cerveja aí Tá gelada Bora pra voo Vamos pra cima Pois é rapaziada E aquilo que eu falei anteriormente Silfarley está no caminho certo Eu acho que falta isso aqui Para ele se tornar um dos grandes fenômenos aí Da música nordestina Atualmente ele está bastante conhecido dentro da Bahia E em alguns lugares do Nordeste Mas não em todo o Nordeste E agora com essa parceria aí com Pablo Com a MP Produções Sem sombra de dúvidas Só vai somar ainda mais para a sua carreira Mas e você? Está gostando das músicas de Silfarley? Deixa aqui embaixo nos comentários Eu mesmo particularmente É um dos poucos CDs de Seresta Que eu estou ouvindo atualmente A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo o cantor Thiago Aquino Mas antes do meu dia notícia de Thiago Aquino Eu gostaria de fazer uma pergunta para você Você já pensou em ganhar 5 mil reais com apenas 50 centavos? Se sim, o perfil Manson Isla está com uma campanha de 50 centavos para 5 mil Para isso é muito simples Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado para esta pasta Chegando nesta pasta você pode escolher Quantas cotas você quiser E aqui você clica em Reservar Aqui você coloca o seu nome completo Número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no Li e Concordo E clica em Reservar Será gerado um código Onde você vai pagar E você vai estar concorrendo Aos 5 mil reais Pois é rapaziada Lembrando a todos que o link da nossa ação Está aqui na descrição E com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais E o sorteio ocorrerá pela Federal Assim que todas as cotas serem vendidas Beleza? E a outra notícia que eu falei para você anteriormente Envolvendo o Thiago Aquino É que recentemente ele estava fazendo um show E tinha uma senhora Que estava vendendo flores E Thiago Aquino foi lá e comprou todas essas flores Pelo dobro do valor Só para lhe ajudar Eu achei isso muito interessante E muito lindo De se ver Atitudes como essas de Thiago Aquino Segura baixinho aí Segura aí Quanto é cada rosa dessa aqui? Quanto é cada rosa dessa? 10 reais tem quanto aqui? Deixa eu contar Conta aí, conta aí quantas rosas Faz o pix para ela aí por favor Vê quantas rosas tem aí Conta aí a 10 conto Quanto é que dá, vai Tá dando quantas aí? Tem quantas? Tem 290 reais ali Eu vou mandar fazer 500 reais para você agora Vou dobrar o que você estava vendendo, tá bom? Atenção, bilolinho, bilolinho, bilolinho Faça 500 reais para ela aqui no pix, por favor Tem mais gente querendo vender aqui também A sua é mais barata ou não? Faça 500 reais para ela aqui no pix, vai Pois é, rapaziada Como vocês viram Essa foi a atitude de Thiago Aquino Deixe aqui embaixo nos comentários O que você achou Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo essas duas informações para vocês E lembrando a todos Que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau